O Irã voltou a sofrer com terremotos na manhã de hoje. O abalo sísmico de 4,3 graus na escala Richter atingiu a província de Lorestã, no oeste do Irã, e na fronteira com Kermanshan, que foi devastada por outro forte tremor no último domingo. O terremoto que atingiu hoje a província de Lorestã, no oeste do Irã, ocorreu às 7h50 da manhã, 2h28 no horário de Brasília. Lorestã faz fronteira com Kermanshan, onde na noite do último domingo, dia 12, foi registrado um terremoto de 7,3 graus na escala Richter, deixando até o momento 430 mortos e mais de 7.100 feridos. O governo do Irã decretou hoje luto nacional para homenagear as vítimas do terremoto que atingiu o país no último domingo.